Sobre essa não contratação do volante Daniel Peixoto, jogador de 24 anos de idade, informação repassada ainda na manhã desta quarta-feira pelo jornalista André Rodrigues, da rádio Bandeirantes de Goiânia, onde ele confirmou que após não passar nos exames médicos, o volante Daniel Peixoto não irá assinar o contrato com a equipe esmeraldina. O atleta passou por uma ressonância magnética e teve confirmado uma lesão no reto femoral. É mais ou menos ali onde liga o joelho, juntamente também com o quadríceps do jogador. Ou seja, uma função bem importante para um atleta de futebol. Inclusive ele já estava tratando possivelmente dessa mesma lesão, ainda quando terminou o Campeonato Paulista pela equipe do Rio Claro. O Rio Claro que chegou até as semifinais, acabou não avançando, perdeu para a portuguesa. Apenas os dois finalistas subiam para a primeira divisão. Dessa forma o jogador que já estava na mira do Goiás para chegar lá no comecinho do Campeonato Brasileiro, acabou que foi enrolando, enfim, mesmo ele já tendo esse seu vínculo encerrado com a equipe do Rio Claro, poderia se fechar com o Goiás e já acertar esse seu primeiro contrato. Segundo informações do Mais Esporte Goiano, melhor dizendo, seu contrato seria de aproximadamente dois ou três anos de duração com a equipe Esmeralgino, ou seja, vendo também o potencial do jogador futuramente. Então realmente não irá acertar com o time Esmeralgino. O seu período estimado de recuperação fica ali em torno de quatro a seis semanas, ou seja, não é uma lesão assim tão grave, mais ou menos, até ele recuperar o ritmo de jogo, ter suas primeiras oportunidades com o Jair Ventura, possivelmente uns dois meses, dois meses e meio. Entretanto, acho que é uma função que nem precisa tanto de reforços, e o Daniel Peixoto poderia ficar um pouco encostado, se assim podemos dizer, dentro do time. Hoje o Caio Vinícius vem sendo titular, também outras opções interessantes como o Matheus Salles, o Auremir, Felipe Bassos, então não sei se precisa de mais um jogador para essa posição. O Henrique Lorelo que possivelmente deve deixar o Goiás. Acho que se for para chegar, mais uma contratação para o meio de campo mais defensivo, que seja um jogador realmente com outra bagagem, enfim, um cara que já chegue para agregar no elenco. Enfim, gosto do estilo de jogo do Daniel Peixoto, poderia ser uma opção interessante lá no comecinho do ano, mas nesse campeonato brasileiro, enfim, acho que se fosse para chegar um jogador nessa posição, realmente um para resolver o problema da equipe Esmeraldina. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários, sobre esse não fechamento do acordo, essa lesão novamente do jogador que veio do Rio Claro, se poderia ser uma boa anotação, vai fazer falta, enfim, também as posições que a equipe Esmeraldina deve buscar reforços para essa Série A. O Daniel Peixoto, que é natural de Salvador, começou sua carreira nas categorias de base do Jacuipiense, lá do interior da Bahia. Tem passagens também pelo esporte, nas categorias de base, como profissional também pelo Imperatriz, e jogou a última Série C com a camisa do Jacuipiense, 22 partidas, 3 gols marcados, nesse campeonato paulista da segunda divisão, 17 atuações pela equipe do Rio Claro.